DJ, DJ WC Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, 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 eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Subiu, 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 subiu Alô, João Neves, João Marcelo Eu falei, pede aí, pede aí Eu também tô bebendo, se tá pagando as produções É um povozão no quadro de 10 E aí